Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo certo aí? Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a gente vai começar com um novo quadro aqui no canal. A gente estava pensando muito em comida, vocês sabem que esse canal aqui, ele vive na base de receita e comida. Isso aí! Como vocês já viram aí no começo, a gente comprou algumas comidas congeladas do mercado para experimentar para vocês e dizer a nossa opinião sincera. A nossa opinião, às vezes você nunca comeu, não sabe como que é. Aqui tem coisas que eu também nunca comi. Também tem umas que eu nunca comi. E vai ser assim, opinião sincera de verdade. Na verdade, eu acho que tudo aqui a gente nunca experimentou, né? É, parando para pensar, nunca. É, a gente nunca comeu. Se eu não me engano, eu acho que uma vez eu já comi algum hambúrguer desse daqui, mas nem me lembro como que é, faz muito tempo já. Isso aí! E a gente, assim, pensou em umas comidas fáceis para fazer no micro-ondas, né? Prática! São comidas rápidas, práticas e que levam um pouco tempo aí para ficar pronta. Então, para uma emergência, ah, precisei comer uma coisa aqui e preparar em dois minutinhos, está pronto. Exatamente! Mas, é aquela coisa, o segredo está na embalagem, né? Pega um hambúrguer desse daí, amor. Vamos pegar esse daqui, ó. O hambúrguer da embalagem aqui, ele é bonito, né? A fama do que tem aqui dentro, de qualquer embalagem dessa, é que nunca é o que é. Nunca é o que é. Então, a gente vai fazer esse quadro aqui, será que é o que é que tem aqui dentro? Será se é bom? Será se é bom o que tem aqui dentro? É igual da imagem aqui? É gostoso? Exatamente! Vai ficar mole? Vai ficar com gosto estranho? Com gosto de micro-ondas? Sei lá, né? A gente vai dizer tudo e a opinião fica séria e de verdade. Isso, então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, porque esse quadro que promete no canal vai ser bem, assim, explorado por nós, né, amor? Exatamente! Então, a gente espera que vocês se inscrevam, já deixa o like no vídeo se você está gostando e se você gostou desse vídeo, do que a gente vai mostrar nele. E vamos para o vídeo, então. A gente vai fazer um por um e experimentar todos. Exatamente! A gente comprou cinco variedades aqui, né, amor? E a gente vai mostrando para vocês cada uma conforme a gente for fazendo aqui o tempo, tudo certinho. A gente comprou esse daqui, Hot Heat esse, o Hot Pocket é o outro, né? Isso, é isso. Esse é o Hot Heat Burger Grill. Então, aqui, aparentemente, ele vem com o pão, o hambúrguer, uma fatia de queijo e algum molho especial em cima, né? Então, a gente vai experimentar. Parece uma maionese aqui em cima. Aí, a gente vai fazer desse daqui, que é o Hot Pocket. É, Hot Pocket? Hot Pocket? É, eu não sei se é assim que fala, mas... Ele é de X picanha, que ele vem uma carne de picanha e cheddar e pão. Parece ser gostoso. Tudo que eu gosto. Ele parece aquele Mac Melt, do Mac Mac, lá do McDonald's, né? Isso. Ele vem só a carne e o cheddar, né? Exatamente. Ele é da Sadia, os dois... Esse é da Sadia, o que eu fiz ali do Hot Pocket é da Seara. Então, tá bem na verdade. Tava em alto no BBB aí, né? Quem não viu os hambúrguer da Seara lá no BBB também. Exatamente. Aí, amor, mais um pra você. Esse daqui é um prato pronto, galera. É um prato pronto com macarrão, ó. Ele é um macarrão com cheddar e bacon. Vamos ver se é gostoso. É da Sadia também. Vamos preparar ele, vamos experimentar. São todas porções pequenas, né? Isso. Esse daqui, por exemplo, tem 350 gramas. Aqueles hambúrgueres ali tinham em torno de 150, né? Isso, exatamente. 145. E aí, esse daqui pra mim vai ser o grande mistério. Essas comidas japonesas a gente nunca experimentou. Nunca. Yakisoba, sushi, chashimin, chaxi, sei lá como é que diz. Exatamente. E aí, então, a gente comprou esse yakisoba aqui, tá? O yakisoba nós nunca comemos. Não faço ideia que gosto que tem. E eu, assim, eu sou uma pessoa bem enjoada. Vamos ver o que eu vou achar sobre isso. Eu também nunca comi. Vai faltar os palitinhos pra gente pegar ali, mas a gente vai experimentar e dar a opinião sincera. Como é a primeira vez que a gente vai experimentar, então o gosto vai ser único, né? Também. Será que vamos gostar de todas ou vamos odiar todas? Vamos ver o que que vai dar. E tem um especialzão agora que é o mais caro. A gente vai passar todos os valores de cada um pra vocês no decorrer do vídeo aí também. Mas esse daqui é o mais caro. Ele é pesado, gente. Ele tem 350 gramas, ó. Ele é um especial, né? Ele é um hambúrguer especial dessa dia. Um hambúrguer bovino tradicional especial. Parece que aqui na embalagem ele vem até com um potinho de maionese já pra você comer, né? Então vamos ver. Vamos ver o que a gente vai achar. Eu tô, vou falar bem sincera, esse daqui é o que eu tô mais ansiosa, mas vai ser o último. Porque é o mais caro, né? Sempre o mais caro, diz que é o melhor, né? Então vamos fazer cada um e experimentar aqui pra gente ver se a gente vai gostar, se vai ter o mesmo gosto. E você vai surpreender a gente, quem sabe, né? Exatamente. Vamos então, amor? Vamos ver o que que vai dar. Ai, tô ansiosa. Eu já tô aqui com o Hot Heat Cheeseburger Grill, que é da Seara. Vamos ver como que ele vem aqui dentro, gente, ó. Nossa! Ele já vem na embalagem. Bonito! Vem na embalagem certinha. Olha, ele tá congelado ainda, ó. Vou mostrar pra vocês sem estar pronto, ó. Sem estar preparado ainda pra vocês verem como que ele é. Agora eu vou colocar ele aqui na embalagem, diz pra deixar um minuto e meio no micro-ondas e é isso que a gente vai fazer pra gente experimentar ele pra ver como que fica. Já deixei por um minuto e meio no micro-ondas e a gente coloca com o potinho mesmo pra assar ele e tem todas as informações na embalagem. Olha aqui, ó. Vocês viram como fica lindo e gostoso? Olha só. Saindo bafinho, galera. Não sei se tá focando aí, mas... Uma delícia. Vamos experimentar esse lanchão. Não pode. Como um bom hamburguer e uma boa hamburguera, não pode faltar uma deliciosa maionese, né? Da boa e da melhor. Capricha, né? Vamos caprichar. Capricha da Maia. Aí tá bom. Vamos ver. Nossa. É bom sempre ter uma pessoa pra provar primeiro, né? Aí você já sabe se é bom. Eu gostei. Gostou? Nossa. Então vamos ver. Eu sou mais enjoada. Humor se come que tudo. Eu gostei, sim, gente. Mas nada se compara àquele hambúrguer artesanal. Você tem que pensar que é uma coisa industrializada. Como se fosse? Olha aqui, ó. Mostra pra eles o creminho lá, mano. Ali, ó. Aí, olha só que delícia. Vamos provar então. Cuidado que tá escorrendo. Gente. Posso falar? Dá uma mordida só nele agora. Eu vou falar. Eu, como uma pessoa muito enjoada e exigente, eu amei. Muito delicioso. Muito bom mesmo. Uma delícia. Gente, sensacional. Eu vou falar. Eu sou enjoada mesmo. Gente, bem suculento. Nossa. Bem gostoso. O molho de dentro é gostoso. Eu vou colocar mais uma mordida. A maionese que tem dentro é uma delícia. Bom. O hambúrguer, assim, ele podia ser melhorzinho, vamos dizer. Mas pelo preço que a gente pagou, né, amor? Eu achei que tá dentro, assim, do esperado, né? Quanto que a gente pagou nesse daí? Tá aqui a notinha, amor. Esse é o Hot Hit, né? Uhum. Esse a gente pagou R$5,25, galera. Então pra um lanche rápido, pra uma coisa rápida... Muito barato? É barato. Vale a pena. E gostoso. Comprem que vale a pena. Compra aí. Vamos para o próximo. O próximo, qual que vai ser, amor, Scott? Vai ser... Rock Pock. Rock Pock. X-Picanha. Vamos fazer esse com cheddar agora, com picanha, pra gente ver como que ele é. Eu acho que deve ser bom. A gente vai fazer agora o Rock Pock. Errou! Rock Pock. Rock Pock. Errou! Rock Pock. Rock Pock. Isso. Meu Deus, vamos fazer isso? Vamos fazer. A gente vai fazer agora o Rock Pock de X-Picanha. Gente, deve ser bom. Gente, olha que embalagem caprichada. Pra mim, assim, top. Vamos ver o lanche. O lanche, ele tem uma cara, um hambúrguer legal. Parecendo com o outro, congeladinho. Esse hambúrguer parece ser mais grosso, né? Parece ser mais grosso. Olha isso, gente. Bem legal. Vamos fazer então pra gente ver. Vamos ver. Hum, tão ansiosa. Um minuto e meio no micro-ondas também. Já deixamos um minuto e meio agora o nosso Rock Pock, né? Que é com picanha, hambúrguer de picanha, 145 gramas e olha aquele gostoso que foi. Gente, olha isso. Gente. Que delícia. Parece estar muito bom. Vamos experimentar. O pão dele fica bem gostoso. Não fica assim duro, murcho, congelado, né? Sim. Muito cheddar. Hambúrguer sem maionese, né, gente? Vou colocar aqui bem no cheddar. Nossa, que gostoso. Vamos lá então. Agora é a hora da verdade. A hora da verdade. Nossa, olha isso. Nossa, gente. Sensacional. Se vocês acham que eu amei aquele, esse eu amei mais do que tudo nesse mundo. Nossa, esse tá gostoso. Muito bom. Gente, esse foi o meu preferido. Vou comer até mais uma mordida. Delicioso. Vou falar pra vocês... Qual você preferiu, amor? Não pode faltar, né, gente? Não pode faltar. Vou falar pra vocês que a gente nunca comprava porque achava que era ruim. Achava que ia comprar e ia ficar com mole, com gosto de industrial, industrializado. Gente... A gente... Surpreende. Quanto gastou nesse? Qual você preferiu, amor? Dos dois que a gente fez até agora, eu preferia esse. Esse daqui, a gente pagou nele... 5,96. Gente, 5,96. E eu vou falar pra mim qual foi a diferença desse pro outro. O hambúrguer. O hambúrguer tem um cara... Gosto de churrasco. Gosto de churrasco. Gosto de churrasco. Gosto de picanha. Muito bom. Gosto de picanha. Maravilhoso. Muito bom. Tá aprovado. Nossa, gente, eu tô surpreso, assim, de falar pra vocês que eu nunca comprava isso aqui porque eu achava que ia ficar ruim. Gosto ruim. Bem isso. Uma comida rápida, fácil, um minuto e meio no micro-ondas, você pode sair comendo se tiver com pressa. Exatamente. Exatamente. Agora, vamos pro próximo? Vamos pro próximo agora. Qual vai ser o próximo? O próximo vai ser... Ah, esse eu tô curioso. E a soba. Nossa, esse eu tô curioso. Eu vou falar. Eu não tô curioso. Não tô curiosa. Vou experimentar. Posso ter que me surpreender igual os lanches. Eu tô curioso. Eu acho que vai ficar gostoso. Vamos ver então, né amor? Vamos abrir ele, mostrar congeladinho e depois pronto. Já tiramos nosso yakisoba da embalagem. E olha aqui a alegria do brasileiro. Tirar inteiro a tampinha da lasanha ou da embalagem. Quem que não se bate pra tirar essa tampinha aqui toda vez que vai fazer alguma coisa? Bom, o nosso yakisoba é assim. Ó, bem congeladinho. A Nanica já tá fazendo cara feia ali atrás da câmera. Gente, deixa eu continuar. Mas olha, parece que é muito molho. Ele é bastante molho. Posso falar? Eu não gostei já. Porque vem brócolis. Mas eu vou comer e eu vou me surpreender. Não, brócolis. Brócolis, eu não gosto de brócolis. Então eu vou colocar no micro-ondas por 11 minutos. E a gente vai ver como que ele vai ficar pronto agora. Já deixamos aqui o nosso yakisoba por 11 minutos, gente. E eu vou te falar. Eu nunca comi. Mas eu, pelo cheiro, eu já gostei. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem cheiro bom. Olha como ele fica. Parece que é bem cremoso assim, ó. Nossa, gente, eu acho que eu vou gostar. Vamos experimentar. Eu vou pegar com brócolis, vou pegar com tudo, porque... Vai lá, Marcia. Eu gosto de experimentar, ó. Completinha. Brócolis e tudo aqui. Essa aqui tá nervosa, gente. Tô, eu tô ansiosa. Eu não sei se eu vou gostar. Gostou? Eu adorei. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar mais um macarrãozinho com molho, porque eu não gosto nem de cenário, nem de brócolis. Eu acho que ela tinha que comer pra experimentar pelos nossos inscritos, amor. Gente, eu não gosto, me desculpem. Gente, peguei aqui uma pequena colherada. Olha a macarrinha. Nossa, eu gostei. Vamos experimentar. Quem gosta de verdura, gente, é gostoso? Será que eu vou gostar? Tô criando coragem. Vamos ver. Pega uma carninha. É gostoso. É um miojo com tempero. Mas eu vou falar. Eu já testei. Tem um molho, sabe do quê? Um gosto de... E aí que tá. Ele tem gosto de brócolis, de cenoura, que é como se fosse uma sopa de brócolis, de cenoura, tudo. E eu não gosto dessas coisas. Eu não gostei. Eu nem sabia o que era yakisoba. Hum. Tomar até um gole de água pra tirar um pouco desse gosto que eu não gostei. Eu gostei, gente. Eu gosto de experimentar. Ele vem bem servido. Aqui eu coloquei metade da embalagem. Ficou mais metade pra janta. E eu vou comer. Bem isso. E outra coisa. Deixa eu falar pra vocês. O meu sonho era conhecer a China, o Japão, essas coisas. Só que o Márcio falava que ele nunca ia aí. Só que agora, como ele gostou das comidas, né? A preocupação dele era a comida. Então daí ele pode ir comigo. E daí eu vou comer salgadinho e McDonald's. Márcio, nós não conhecemos nem o Brasil. Dias que é lá pro Japão. Mas eu quero ir pro Japão. Não é que a gente tem que conhecer aqui perto primeiro? Eu quero ir pro Japão. Mas o maior sonho meu pra Disney. Mas vamos pro próximo? Próximo agora. O próximo é uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu vou gostar. Agora a gente vai fazer macarrão com cheddar e bacon. Eu amo cheddar e bacon. Vamos abrir aqui pra gente ver como que ele é. O preparo dele é apenas 5 minutos no micro-ondas. A nossa embalagem novamente saindo feito uma luva. Olha a cara deles, gente. Parece ser gostoso. Tem aqui um bacon desfiado, macarrãozinho e um cheddar. Vamos colocar no micro-ondas e vamos ver como vai ficar. Gente, eu tava tão emocionado com o yakisoba ali. Que eu gostei, né, amor? Bem isso. Que eu esqueci até de falar o preço pra vocês. Ele custou R$21,65. Mas eu achei bem pago. Porque é uma porção que dá pra duas a três pessoas aí tranquilamente. A minha eu comi metade. E vai ficar metade agora pra janta ainda. Sem problema nenhum. Vai dar uma porção bem boa. Isso aí. Então agora a gente vai provar o nosso macarrão com cheddar e bacon. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, ele é aparentemente assim. Eu vou até falar o que eu achei de começo já é que faltou bacon. Parece aí que tem uns 10 grãozinhos de bacon só. Bem isso. Eu posso falar outra coisa? Eu achei também que os macarrões que ficam por cima parece que ele fica meio seco. É, eu também senti. Na impressão. Mas vamos provar, né? É, ele tá meio sequinho. É, né? Os de cima. Mas é algum grãozinho ou outro assim. Então vamos provar aqui pra gente ver. Pegar um bacon aqui, né gente? Porque... Não, o bacon já veio um pouco. Tem que caçar o bacon aqui dentro, né? Bem isso. Então vamos ver. Vou sobrar um pouquinho. E o problema é que onde tava o bacon é onde ficou seco. Uhum. Né? Hum. Vou dizer, odiei. Muito ruim. Seco, sem gosto, sem sal, sem bacon. Horrível. Gente, eu também não gostei assim. Eu como. Mas como até pedra. Mas assim, faltou bacon, o macarrão de cima fica seco, né? Não sei se é porque foi feito no micro-ondas, mas se tá lá pra fazer no micro-ondas tem que ficar bom. Com certeza. O cara tem que melhorar isso e fazer ficar bom. Então, nossa... Mas ele é gostoso. Essa parte do cheddar aqui, ó, ela é gostosa. Só que fica seco. Fica seco. Então, não recomendo 100%. Eu também não. Vai que você tem gosto diferente do meu. Vocês podem... Do meu e do Morse, né? O cheddar é gostoso. O cheddar é bom. Mas pra mim, assim... É, eu pra mim também. Esse falhou um pouco. Falhou, né, gente? E a gente pagou nele, vou pegar aqui, 12 reais e 5 centavos. Ele não é muito barato pela qualidade que não é tão bom. Dá pra duas pessoas comerem, mas... Prefiro. Quem sabe no meio do preparo no micro-ondas dá uma mexida pra molhar com o molho, né? E quem sabe ele não fica certo. Isso. É uma dica. Eu prefiro comprar um lanchinho aqui que custou 5,25, que é um milhão de vezes mais gostoso. É, eu também. E assim, infelizmente, não gostei. Não foi dessa vez. Vamos pro próximo e último, que é o mais especial agora, galera. Esse daqui é o nosso último hambúrguer, né, gente? Vamos ver como que ele é agora ainda congelado pra gente ver, né? Meu, o que que é isso? Eu acho que é só o hambúrguer. Não, espera. Para tudo. Eu acho que é só o hambúrguer, irmão. É só o hambúrguer? Não acredito que a gente foi enganado. O hambúrguer, extra, 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 hambúrguer, cara. Nossa, aqui tá uma maionese aqui. Olha que enganação, gente. Diga que não dá pra se confundir. E, caro? Olha aí, tem o pão, tem tudo. Tem a maionese. Só que ele diz aqui, amor, que é hambúrguer bovino. Quero ver. Olha, ele diz hambúrguer bovino tradicional. Mas não. Ele tinha que colocar só o hambúrguer aqui na capa. Só que o outro aqui, o outro também diz que é só o hambúrguer. Gente, saiu o olho da cara, pô. Então esse hambúrguer. Ah, esse aqui diz X, né? Mas, ó, vou mostrar pra vocês como dá pra se confundir, ó. Aqui tem a foto do hambúrguer, certo? E aqui também. E nesse veio o hambúrguer. E nesse veio o hambúrguer. Mas sem pão. Sabe quanto esses dois hambúrguers? 23,45 centavos. Nossa, eu fiquei triste. Achei que ia vir aqui. Ainda falei, né? Quando eu comprei lá, falei pra você. Peguei um aqui que é mais turbinado, assim. Nossa. Ele vem bacon, ele vem salada. Eu vou deixar uma coisa aqui. Por favor, quem fez essa embalagem aqui, repense. Porque vai enganar muita gente. Vai. Ó, um vídeo bem bom pra vocês não se enganar. Tá, a gente vai fritar o hambúrguer, né? Vamos experimentar o hambúrguer. Só que a gente tem que ter... Pô. Vai ficar pra um próximo vídeo, quem sabe. Fazendo um hambúrguer ali em casa, quem sabe, né? Não, caímos direitinho, né? Gente, eu tô chateada. Não, eu tava ansiosíssima por isso. Ô, sadia. Faz favor, né? Escreva ali, vem apenas o hambúrguer. Porque nos outros deles lá não tem o que que vem. Espera aí. O cara me coloca um pão, um bacon, uma salada, um queijo, um hambúrguer e uma maionese e não me ponha nada dentro da casa. Eu falei pra ela ainda, nossa, pelo peso, deve vir até um potinho de maionese. Ela ficou faceira. Nossa, um potinho de maionese pra gente comer. Não. Ó, chateadíssima, gente. É, ele diz alguma coisa, mas geralmente você nunca vai ler a embalagem inteira. Você nunca vai ler ali. Mas dá a entender que tem só o hambúrguer, mas é difícil. Você fala, muita gente cai nessa pegadinha. Vamos congelar mesmo, meu irmão. Vamos congelar. E eu tô assim... Ah, mas vamos calar. Tô bem cheio já. Mas eu queria. Eu queria. Essa gente deixou por último justamente por isso, né? E eu fui comprar e cheguei no carro. Nossa, comprei um aqui. Que é turbinado. Ele é assim, preparadíssimo. E? Não tinha nada. Não tinha nada. Meu Deus. Então é isso, né, gente? Então é isso, galera. Depois da gente fazer o vídeo aqui, no final a gente... Foi enganado? Sentou na boneca? Foi trolado? Pela sadia? Pela sadia. Assim fica difícil, hein? Então é isso, né, gente? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você já foi enganado com esse hambúrguer também, deixa embaixo aí. Ou com outra coisa que a gente não sabe, quem sabe vai ser trolado, deixa aí embaixo, que eu quero saber. E até a próxima!